Um cliente liga lá no banho de torno e fala bem assim, olha, eu acabei de me mudar aqui para o bairro e eu estou com o meu cachorrinho e ele encheu de nó. Eu quero que você raspe o meu cachorro. Eu quero que você raspe o meu cachorro. A minha recepcionista falou bem assim, beleza, a esposa do cliente chegou e trouxe o cachorro. Ele falou bem assim, olha, meu esposo pediu para raspar ele, mas eu não quero que raspe. Eu vou pagar o que for preciso para vocês te fazer o desembolho do meu cachorro. Mas eu não quero que raspe, não quero que machuque ele. Eu peguei o cachorro e eu fiz o seguinte, foi só banho, banho e desembolho, não teve nitrogênio, não teve nada. Peguei o cachorrinho, fiz o teste, falei para ela, olha, eu fiz o teste, mas o seu cachorro vai ficar aqui provavelmente o dia inteiro aqui no teste que eu vou tirar um pouquinho, guardei ele um pouquinho, tirar um pouquinho, guardei ele um pouquinho, tirar um pouquinho, deixei ele fazer xixi, deixei ele fazer cocô, beleza. Comecei a fazer o desembolho do cachorro, nós estávamos muito fechados, mas muito fechados mesmo. Comecei a fazer o desembolho do cachorro, comecei a fazer o desembolho do cachorrinho, o cachorrinho deixava, tal. Aí teve um momento que o desembolho não dava para tirar todo aquele nó no seco, ou com o desembolador líquido, né, que é o frito desembaraçador. E aqui a gente não usa este ferrinho aqui, ó. Nós não usamos, é tanto que eu até trouxe ele. A gente não usa, a gente só rasca, a gente tira os nós dos cães com só rasqueadeira. No momento que eu falei, gente, isso não vai dar para tirar esse nó, só nisso aqui, só nesse processo. Peguei o cachorro e dei banho nele. Fiz a primeira hidratação no cachorro. Fiz hidratação no cachorrinho. E ali dentro da banheira, né, eu enchi ele de creme mesmo. Abri um pouco o nó, tirei um pouco ali dentro da banheira, peguei ele, levei para a minha bancada. Fiz uma umectação no fio, o fio estava muito nosado. Foi a umectação que abriu mais o nó. Óleo abre nó, gente. Óleos abre nó. O óleo que eu usei foi o da Pet Smack, que é o da Centagro, que é o blend de óleos com sete tipos de óleos vegetais. E aí, peguei o cachorrinho, levei para a bancada, enchi de óleo, fiz uma umectação óleo com livom. E comecei a desembolar aquele cachorro com ele molhado. Desembolei o cachorro inteiro com ele molhado, voltei para a banheira novamente, fiz um novo banho e fiz uma nova hidratação. Lígia, você fez duas hidratações e dois banhos no cachorro? Sim, eu fiz duas hidratações e fiz dois banhos no cachorro. Resultado. O cliente chega. E o que você faz para você dar aquele, como é que é? A cereja do bolo, que é o que a gente faz. A cereja do bolo. Você pega, fecha a porta do seu banho e tosa, claro, não é para pet shops que tem, é tudo aberto, tá? Eu soltei o cachorro, o cachorro veio com pelo, ele voava aquele pelo. E o pelo, é um cachorro, um beaver. O pelo dele, gente, quase no chão. Tirei todos os nós dele. Aí, a cliente falou, quanto que ficou? Gente, eu cheguei para a minha cliente e falei o seguinte, é o seguinte, eu fiz cinco passos. Primeiro passo foi pré-banho, que eu fiz um pré-desembolo. Segundo passo, eu fiz um banho. Terceiro passo, eu fiz uma hidratação. Quarto passo, foi mais passos, tá? Quarto passo, eu fiz um desembolo com ele úmido, com um blend de óleos. Olha isso, gente, com um blend de óleos. O quinto passo, eu voltei para a banheira e finalizei ele com mais uma hidratação e sequei. Gente, a cliente, e eu falei para ela e ficou 350 reais. A cliente, ela não falou um A, não falou um B e não falou um C. Pegou e falou, toma aqui o cartão e passa.